Promulguei hoje a Lei 11.274, que suspende o pagamento dos empréstimos consignados, contraídos por servidores públicos estaduais, municipais, ativos e inativos, servidores da iniciativa privada, que terão 90 dias para não pagar essas prestações. O objetivo desta lei é diminuir as dificuldades que muitos maranhenses estão enfrentando, não só por ter que comprar medicamentos, por ter que apoiar familiares e amigos, como porque muitas contas com este isolamento e com mais tempo em casa acabam aumentando, como contas de energia, conta de água. É mais uma decisão da Assembleia que visa diminuir o sofrimento da população maranhense neste período da pandemia.